Vários eventos marcaram o cinquentenário da Biblioteca Pública Municipal Santos Dumont em São Lourenço do Oeste. Na tarde deste sábado, foi realizada uma atividade aberta à comunidade e em frente, também atividades para as crianças, que foi realizada com o objetivo de incentivar a ida à biblioteca. A Biblioteca Municipal de São Lourenço do Oeste tem hoje 16 mil títulos no seu acervo. E a programação para celebrar os 50 anos procurou trazer a comunidade para dentro da biblioteca para usufruir de toda a cultura que está aqui, na página do livro. Aqui é um armazém do conhecimento, onde crianças dentro da ludicidade participam. Nós temos o trenzinho que faz parte do projeto Biblioteca Itinerante, onde tem a contação de histórias e, claro, aos adultos, infantos, juvenil, que venham aqui e fazem as leituras. Para as crianças, uma oportunidade de viajar pelo mundo que só a leitura pode oferecer, mesmo para aqueles que ainda não sabem ler. A experiência é válida. Você gosta de vir na biblioteca? Sim. Já sabe ler? Não. Mas tem muita vontade de aprender? Uhum. Que livro você tem aí na mão? De Anne Cunha. E você gosta de manipular os livros? Tem curiosidade para aprender a ler logo, para saber o que tem dentro dessas páginas? Sim. Martins, você gosta de vir à biblioteca? Gosto, sim. O que você mais curte aqui na biblioteca? Eu gosto de livros de comédia. De comédia? Uhum. Esse que você tem na mão aí está fazendo muito sucesso entre os adolescentes, né? É um best-seller, um dos mais vendidos. Que história que conta esse Diário de um Banana? Não li ele ainda, mas ele se trata, do que eu li no começo, ele se trata sobre coisas que os pais falam, tipo, ah, antigamente era melhor e tudo mais. Esse daqui é a minha primeira vez vindo, mas eu estou gostando. E que livro você escolheu aí? Eu escolhi esse daqui do Luffy, do One Piece. Uma história em quadrinhos? Uhum. Gosta de ler história em quadrinhos? Uhum. Eu gosto de ler história em quadrinhos. É? E você, quantas vezes assim por semana se lê? Como é que é a sua história com a leitura? Eu leio todo dia na escola. Todo dia? Uns 15 minutinhos. Que bacana. E você acha importante para você, criança, a leitura? Sim. Para os pais, o ambiente da biblioteca é muito importante para os filhos, que têm a oportunidade de despertar seu amor pela leitura. É muito importante e gratificante ao mesmo tempo, né? Esses eventos despertam essa curiosidade nas crianças, embora o Martim, assim como outras crianças, acredito, gostam de ler, né? Então, isso ajuda muito no desenvolvimento deles, né? Para várias coisas, né? Porque a leitura traz as informações. A Biblioteca de São Lourenço do Oeste também possui um acervo de livros em brailin. A professora Simone de Almeida Dallagnol destaca que a Biblioteca Santos Dumont procura disponibilizar um acervo de inclusão. Eles utilizam a biblioteca para estudar, né? Para fazer trabalho de aulas. As crianças utilizam muito a sala infantil. Agora, então, a gente tem as leituras brailin. Vamos estar entrando com um trabalho de textura também, né? Para que eles possam estar sentindo. E toda a inclusão que a gente puder estar fazendo, a gente vai estar fazendo.